Série sobre assimetria muscular, semana temática do Trem em Foco e hoje nós vamos analisar as simetrias musculares no quesito de volume envolvendo a musculatura do braço, tanto os flexores do cotovelo quanto o extensor do cotovelo tríceps brachial, acompanhe o vídeo hoje. Como já foi feito na chamada, nós vamos analisar as simetrias de volume muscular e nós vamos ter que entrar com uma carga de trabalho de hipertrofia, quando essa simetria muscular ocorre, por exemplo, nos flexores do cotovelo, envolvendo mais particularmente o tríceps brachial, que é o maior desenho da parte anterior do braço e também quando essa simetria muscular ocorre na região posterior do braço, especificamente falando do tríceps brachial. Aqui nós devemos relembrar algo que nós falamos para você, nosso seguidor, ao longo dessa semana. Portanto, nós não podemos estar buscando uma correção do volume muscular em uma região e estarmos gerando uma assimetria de volume muscular em uma outra região. Por que nós falamos isso? Porque alguns exercícios não são capazes de isolar completamente o grupo muscular. Ao fazermos um trabalho associado ao trabalho normal bilateral, buscando esse trabalho paralelo unilateral à correção do volume muscular, nós devemos buscar isolar ao máximo o grupo muscular que apresenta essa assimetria de volume, esse déficit de volume muscular, para não acabarmos gerando déficit em outra região. Então, nós vamos usar hoje aqui o banco Scott para apresentar uma ideia, uma proposta, não é a única forma de trabalhar, mas é uma ideia, uma proposta, onde nós vamos conseguir isolar com melhor eficiência o trabalho tanto dos flexores do cotovelo quanto do extensor do cotovelo, no caso do tríceps braquial, para tentar fazer esse trabalho associado com cargas de hipertrofia, com cargas que caracterizem um trabalho que vá gerar hipertrofia muscular, mas tentando isolar ao máximo esse grupo muscular. Para isso, vou pegar uma outra aqui, para poder mostrar para vocês. No primeiro ponto, se nós fôssemos executar esse exercício com o peso deles em pé, no primeiro ponto, nós vamos lembrar que ao flexionar o cotovelo, também existe um trabalho bem forte no peltóide anterior, estabilizando o braço nessa posição. Ao flexionar, por exemplo, o cotovelo a 90 graus, há uma tendência, se nós relaxarmos a articulação do ombro, há uma tendência desse peso cair sobre a ação gravitacional, fazer um pêndulo gravitacional e esse pêndulo gravitacional ficar alinhado, então, jogando o meu cotovelo para trás. Para que eu permaneça com o braço verticalizado, mesmo com essa tendência de pêndulo gravitacional, eu tenho que fazer um trabalho de deltóide para estabelecer essa posição, particularmente do deltóide anterior, fazendo uma anatomia palpatória aqui, mesmo com um peso leve, a gente consegue perceber que o deltóide anterior, ele tem um forte trabalho nesse processo. O peitoral também tem uma certa ação para estabilização e os oblíquos do lado anterior, devido à tendência gravitacional, também tem uma atuação um pouco mais forte. Isso seriam os sinergistas que estabilizam quando eu trabalho unilateralmente. Usando o banco-scote, eu vou conseguir aliviar fortemente o trabalho desses sinergistas estabilizadores. Então, vamos lá. Eu vou sentar no banco-scote como a gente faz bilateralmente, vou apoiar o meu braço completamente sobre o banco-scote, que não muda nada em termos de execução, quando você faz bilateralmente com a barra ou se você vai fazer essa proposta que o treino de foto está trazendo de unilateral. Só que dentro dessas condições, nós já conseguimos perceber que ao apoiar o braço e não ter a tendência de pêndulo gravitacional, nós conseguimos perceber que o deltoide já tem uma atuação aqui, quando eu fico parado em isometria, já conseguimos perceber que independente do ângulo em que eu esteja trabalhando, o trabalho do deltoide, a atuação do deltoide anterior é bem menor. Peitoral também e oblíquos, agora eu preciso equilibrar tanto essa carga porque ela está equilibrada, apoiada no banco-scote. Esse é o grande lance da estabilização através do banco-scote. E aí eu vou começar a fazer a execução do exercício de forma unilateral, como um trabalho associado ao trabalho normal, buscando a correção do déficit muscular. Aqui alguns pontos que o treino de foco já discutiu em outros vídeos, que eu vou pedir até para o Jefferson botar o link depois na descrição do vídeo, para que vocês vejam outros vídeos que a gente analisou pontos de descanso nesse exercício de rosca-scote. Se eu fizer uma anatomia palpatória aqui, eu consigo verificar que praticamente na extensão completa do cotovelo eu tenho tensão do bíceps braquial, que é o mais superficial dos flexões do cotovelo. Ao ir flexionando o cotovelo eu continuo percebendo que há essa tensão no bíceps braquial, mas quando eu começo a verticalizar o antebraço, a gente consegue perceber, vejam bem, que a tensão do bíceps braquial agora feita na anatomia palpatória, ela diminui. Vejam bem, agora eu verticalizei completamente o antebraço, a tensão no bíceps braquial zerou, porque eu estou com a carga exatamente sobre o eixo de rotação, eu zerei o braço pela banca da resistência, eu não tenho mais braço pela banca da resistência sobre o eixo do cotovelo, com isso os flexões do cotovelo, porque eu estou representando aqui o bíceps braquial, não precisa mais ter uma atuação, já que eu estou com a carga exatamente sobre o eixo, zerei o braço pela banca da resistência. Conforme eu abro esse ângulo, eu começo a ter um trabalho tensional significativo. Por que eu estou colocando isso para vocês? Primeiro, é interessante vocês olharem essa postagem antiga do treino em foco para rever em detalhes isso que eu estou falando e segundo, a partir desse conhecimento, restringir o ângulo de trabalho de flexão, a fase concêntrica não ser muito exacerbada, até um ângulo aproximado de 90 graus e volta a estender, sem verticalizar o antebraço, até ficarmos relativamente longe desse ângulo de verticalização do antebraço, porque ao verticalizar o antebraço a tensão do bíceps cai e cai fortemente. Então, restringir o ângulo de trabalho para um ângulo menor, aonde eu tenha uma constância de tensão muscular no bíceps braquial, diminuir fortemente a tensão no deltóide anterior, nos sinergistas estabilizadores e consigo isolar com maior equilíbrio ou com maior eficiência os flexores do cotovelo e particularmente o bíceps braquial no trabalho. E aí eu começo a jogar cargas de aumento do volume muscular, de AVM sobre esse grupo muscular. Na janela aproximadamente de 12 a 8, uma tensão forte que vem a gerar microlesão, fase excêntrica mais lenta, que é a fase que mais gera o processo microlesivo do sarcoma. Então, fazer todo o processo que o treino em foco também já gravou, sobre o processo básico da hipertrofia muscular, que é gerar microlesão durante o treino, gerar o catabolismo proteico durante o treino. Só que aqui agora focando nos flexores do cotovelo, que digamos que aqui nessa situação tem um déficit muscular do lado esquerdo em relação ao lado direito, que muitos seguidores do treino em foco colocaram. Essa é uma relação para bíceps braquial e uma proposta do treino em foco de exercício no banco squat. Nós vamos fazer ainda no banco squat agora uma proposta de exercício para a musculatura extensora do cotovelo, para o tríceps braquial, numa situação que tríceps braquial de um lado tem um déficit de volume muscular diferente do lado oposto, do contralateral. Vejam aí. Bom pessoal, um banco squat, agora tríceps braquial. Eu tenho que buscar uma maneira de isolar, similarmente o que a gente fez com os flexores do cotovelo. Então vejam bem, se eu estiver com um alterno e for fazer um chute de tríceps, por melhor que esteja a minha posição em relação ao trabalho unilateral do chute de tríceps, nesse trabalho ao estender o cotovelo e mesmo com o cotovelo flexionado, o trabalho do deltoide na sua porção posterior ele é bem forte. Usar uma carga gravitacional gerada, obviamente, pelo alterno, mais o peso do antebraço e o próprio peso do braço, de fazer uma flexão do ombro, verticalizando todo o membro superior. Essa é a tendência gravitacional. Então se eu me encontro nessa posição, por mais bem posicionado que eu esteja. E por mais correto que esteja a minha técnica de execução, eu não isolo aqui o tríceps braquial. Há um trabalho forte, isométrico deltoide posterior, lutando contra a gravidade e a gravidade força, como eu disse antes, a verticalização do membro superior. Então para manter o braço nessa posição paralela ao solo, na horizontal, eu tenho um trabalho constante e isométrico deltoide posterior. Então realizar, por exemplo, unilateralmente um chute de tríceps, eu não estou isolando o tríceps, estou jogando uma carga significativa do deltoide posterior. Além das escápulas também para estabilizar essa posição escapular da cintura escapular do lado esquerdo. Então se a gente pensar em trapézio e bombói, também é um trabalho isométrico de estabilização da escápula nessa posição. Por melhor técnica que ele execute, por mais bem posicionado que ele esteja. Como é que a gente pode usar o banco squat para tentar resolver esse problema? Nós vamos usar a seguinte estratégia. Primeiramente, bom, se eu colocar essa posição e for executar o exercício, eu já tenho um ponto de apoio, isso é um ponto importante. Um ponto de apoio para o braço, então eu não preciso tensionar tão forte assim a musculatura estabilizadora. O apoio e esse apoio que era muscular antes contra a ação gravitacional, ele passa a ser do banco squat. Eu posiciono meu braço, o banco squat vai fazer esse trabalho. Então eu começo a diminuir a carga do deltoide posterior e dos estabilizadores da escápula, trapézio e bombóide. Só que isso vai pressionar muito a musculatura anterior do braço, vai dar um desconforto muito grande. Então a gente pode usar um colchonete, maior ou menor, vai depender do que você tem aí na academia para fazer e qual é a estratégia. Mas um colchonete para diminuir a pressão do bíceps braquial o executar. E é o que eu vou fazer agora aqui para vocês verificarem. E aí eu vou buscar uma posição de execução do exercício. Me posiciono similarmente ao chute de tríceps, posicionei o meu braço sobre o banco squat. Posso apoiar aqui na frente para a carga gravitacional também da lombar que eu sustento com a outra mão. E eu executo agora o mesmo exercício de extensão do cotovelo. O mesmo trabalho de extensão do cotovelo em ângulo final concêntrico. Eu não faço a fase excêntrica muito grande do que tem um alívio de tensão muscular caracterizando o ponto de descanso. Faço a extensão do cotovelo, flexiono um pouquinho, volto a estender o cotovelo, flexiono um pouquinho, volto a estender o cotovelo. Então eu faço um ângulo mais curto, finalizando bem a fase concêntrica e fazendo a fase excêntrica parcial. Voltando um pouco, estendendo bem. Voltando um pouco, fase excêntrica e fase concêntrica parcial. Com isso eu apoio bem o meu braço sobre o banco squat ou qualquer outra estrutura que você possa apoiar. Apoio bem meu corpo, estabilizo bem e dessa forma eu isolo o trabalho ou busco, mais próximo do isolado possível, o trabalho para o tríceps traqueal. É um exercício bem interessante e ele tem essa característica. Como a carga gravitacional agora é sustentada pelo próprio banco, eu não tensiono tão forte assim o deltoite e os estabilizadores da cintura escapular. E eu consigo então me aproximar de um trabalho um pouco mais isolado do tríceps braquial, que é o objetivo para resolver uma assimetria de volume muscular menor, por exemplo, do lado esquerdo ou do braço do hemisfério corporal esquerdo em relação ao hemisfério corporal direito. Então fica aqui uma proposta do treino de foco para aqueles vários seguidores que disseram João Jefferson, eu tenho uma assimetria muito grande do meu bíceps braquial do lado direito em relação ao lado esquerdo ou ao meu tríceps do lado esquerdo e do lado direito. Só sempre lembrando daqueles pontos fundamentais. Tente identificar qual é o fator causa e ao executar os exercícios, como nós propomos aqui uma ideia, procure fazer exercícios que isolem ao máximo possível aquele grupo muscular. Aqui não há como nós isolarmos completamente, nós aliviamos fortemente, como eu comentei, a carga de dentoide e da musculatura que estabiliza o trapézio. Isso é fundamental para aquele aspecto que eu já comentei nas postagens dessa semana, ao corrigir uma assimetria muscular, nós acabamos gerando outra assimetria muscular. Então não podemos incorrer nesse erro. A forma para não incorremos nesse erro é tentar estabilizar. E hoje nós usamos o banco squat para os músculos do braço, tentando mostrar para vocês ideias de como fazer esse trabalho. Você pode usar outra alternativa na academia, outros instrumentos ou outros aparentes para tentar estabilizar ao máximo. Mas aqui fica uma ideia e a lógica com a qual você tem que programar a sua estrutura de treinamento. Converse com o seu professor de educação física, converse com o seu personal trainer e tente identificar qual a melhor forma de fazer essas estratégias que o treino em foco ao longo dessa semana temática está trazendo para vocês. Como buscar vigiar as simetrias musculares em diferentes pontos do corpo. Então eu aguardo vocês amanhã. Um grande abraço. Bom pessoal, como eu falei na chamada, nós vamos discutir ao longo dessa semana a questão das assimetrias musculares. O treino em foco já postou alguns vídeos, algumas informações a respeito. Nós tivemos muitos outros questionamentos que foram gerados a partir dessas informações já postadas. E nós resolvemos então fazer uma semana temática.